Olá pessoas, tudo bem? Olha eu aqui mais um paleobotivírus, paleobotânica e palinologia para todos, só que dessa vez em ritmo de coronavírus, né? De covid-19. A nossa videoaula de hoje, pessoal, tem aí como tema geral a palinologia, essa já é a sexta videoaula sobre esse tema geral. E tem como tema específico a palinologia durante o tempo geológico, ou seja, a palinologia do pré-cambriano, que vai ali do adeano ao proterosório. Bom, eu decidi montar esse paleobotivírus para falar um pouquinho sobre os fungos. Ah, mas por que, Sara? O que tem a ver palinologia com fungos, com os pósseis? Enfim, então, os fungos, eles produzem esforos, e esses esforos são estudados pela paliopalinologia. Então, tem tudo a ver com o tema da nossa videoaula, e tem tudo a ver com a palinologia do pré-cambriano. Por quê? Porque hoje a gente já sabe que os fungos originários surgiram, né? Começaram a aparecer aí nos registros paleontológicos no pré-cambriano, desde o pré-cambriano. Já temos artigo aí publicado com essas evidências, né? Enfim. E existe uma área na paleontologia chamada de paleomicologia, que é a área que estuda os fungos fósseis, não é? E esses fungos, como eu disse, produzem os esforos, que são objetos de estudo da paleopalimologia. E esses esforos ficam preservados, né? Porque eles possuem uma parede orgânica de quitina, que permite essa preservação durante o tempo de ódio. Então, tem tudo a ver, né? Com o nosso paleobotivírus. Então, vamos lá. Bom, acredita-se aí que existem aproximadamente 100 mil espécies conhecidas de fungos, tá? E por ano aí o pessoal parece que está descobrindo aí cerca de 4 mil espécies. Então, tem muita espécie, né? Tem muita coisa aí ainda para ser estudada com relação aos fungos, tá? E estima-se, tá? Que existam mais de 5 milhões de espécies de fungos, que nós simplesmente desreconhecemos ainda. E os fungos, né? São um dos mais antigos e maiores grupos de seres vivos conhecidos. Tirar um pouquinho aqui essa máscara. Bom, como eu disse para vocês, os fungos, eles produzem esporos. E esses esporos são estruturas estudadas pela palinologia. Esses esporos possuem uma parede de quitina, que permite a preservação dos mesmos durante o tempo geológico. Então, aqui eu coloco para vocês algumas imagens de esporos de fungos, tá? E aí coloco aqui também para vocês uma definição de esporos, né? Na verdade, duas definições de esporos. Por que eu quis colocar isso aqui, tá? Porque, numa videoaula minha anterior, eu dei uma definição de esporos para vocês. E essa definição, ela ficou assim com uma ideia de que esporos só pode ser um unicelular. Inclusive, é essa definição aqui que eu coloquei. Se eu não me engano, eu peguei do rápido. E essa definição diz o seguinte. É uma célula reprodutiva capaz de desenvolver-se um indivíduo adulto sem que ocorra fusão com outra célula. Então, essa definição eu coloquei no paleobote vídeo anterior. Então, dá uma ideia, olha aqui, ó. É uma célula, né? De que o esporo, ele é apenas unicelular. E não! Existem esporos que não são unicelulares, tá? Que tem várias células. Então, olhem, por exemplo, essa definição aqui de Silveira, em 1996, tá? É uma célula ou grupo de células de cuja germinação se origina o tal. Então, aqui é uma definição para esporos difusos. E aí, eu quero deixar claro que essa definição mostra pra gente que esporo, ele pode ser unicelular. Tá bom? No caso do mundo aí, dos fungos, né? No mundo dos fungos. Agora, uma ideia é clara, né? Com relação aos esporos. É que são células que vão originar um novo indivíduo sem que haja necessidade de um cruzamento. Isso tem que ficar na cabecinha de vocês, né? Essa ideia de que não precisa haver um cruzamento entre esporos diferentes para que surja um novo indivíduo. Isso tem que ficar na cabeça de vocês, tá? Agora, o esporo pode ser unicelular, tá? Então, tá aí até duas imagens. Bom, aqui eu coloco pra vocês uma outra imagem que mostra aí, né? Partes, estruturas de um esporo de fogo. Então, repare, esse esporo tem um perisporo, desculpa, um episporo, um episporo, olha aqui, tem um endospório, olha aí, tem um núcleo, tem gotas de óleo e gordura, tem citoplasma e tem vacuos. Tá vendo? Então, tá aqui. A quitina, ela vai ficar aqui, ó, no episporo e no endospório, tá? Quando ocorre, olha só, quando ocorre o processo de fossilização, essas estruturas internas que eu mostrei aqui, núcleo, né? Gotas de óleo e gordura, entende? Váculos, isso tudo, né? Vai desaparecer. Quando fossiliza, isso tudo desaparece. Só fica preservado ali, aquela camada, né? Aquela parede, né? O episporo, o endospório, enfim. Mas, essa parte interna, não. Essa parte orgânica interna, ali, não. Então, é importante vocês saberem isso. A não ser que, de repente, encontrem no âmbar, lembra? Que o âmbar, ele permite que fique preservada algumas partes moles de organismo. Então, de repente, o esporo de fumo preservado, no âmbar, a gente ainda pode se encontrar algumas partes moles, orgânicas, né? Enfim. Então, tá ali, pessoal. Uma imagem bem didática, mostrando pra vocês a estrutura de um esporo de fumo, tá? Bom, os esporos, eles têm terminologias, os esporos de fumo, né? Pra facilitar a compreensão, o entendimento, a separação taxonômica. Então, existem aí algumas classificações de acordo com a origem desse esporo, né? De acordo com a origem, de acordo com a estrutura de origem desses esporos, né? De acordo com o tamanho, ornamentação, cor. Nós vamos ver isso. Então, por exemplo, de acordo com o local de produção, os esporos podem ser classificados em endógenos ou exógenos. Endógenos, né? Uma coisa de dentro, né? Interior. Então, são aqueles esporos que são originados a partir do interior de estruturas, tá? Então, tá aqui, por exemplo, esporos endógenos, tá? Como esses daqui, ó, produzidos por esses esporangios, enfim. E existem os esporos exógenos, que são aqueles produzidos, né? Na parte externa de determinadas estruturas. Então, tá aqui exemplos, né? De esporos exógenos. Então, você tem, por exemplo, essa estrutura aqui, o basídeo, que produz esses esporos que nós chamamos de basidióspedos. Nós vamos ver à frente. São exemplos de esporos exógenos, tá? E esses esporos, por sua vez, endógenos e exógenos, vão ter outras classificações, de acordo com a sua estrutura, né? De acordo com a sua morfologia, enfim. Então, por exemplo, os esporos endógenos podem ser classificados como ascóscoros. Olha aqui, ó. Você tem aqui esse asco, tá vendo? E... Ou ascos, né? E esses astros ou astros produzem os ascóscoros. Então, repare, são esporos endógenos. Temos os esporangióscoros. Olha aqui, os esporangióscoros, que são produzidos, obviamente, no interior de esporangios, né? Ou no interior dos esporangióscoros, tá? Tá ali, ó. O número 2, tá? Temos também os zóscoros, olha aqui, que são esses esporos, que são produzidos no interior dessas estruturas aqui. E eles possuem uma estrutura de locomoção, flagelo, vamos dizer assim. Então, tá aqui, ó. Três exemplos de esporos endógenos, ou seja, que são produzidos no interior de determinadas estruturas. E aí, dependendo, né? Da sua estrutura, da sua morfologia, né? Enfim, temos aí esses três tipos. Ascóscoros, esporangióscoros, exóscoros. E aqui, exemplos de esporos exógenos, né? Aqueles que são formados no exterior das estruturas. Então, temos os conidiósforos, como, por exemplo, esses daqui. Temos os basidiósforos, né? Foi até o primeiro exemplo que eu dei lá, no outro slide. E temos os clamidósforos. É legal a gente mostrar isso, porque vai que um dia aí, vocês encontrem, né? Essas estruturas preservadas, já vão olhar. Ih, é o conidiósforo, é o basidiósforo, né? Então, é muito importante. Olha aí, ó. Outros exemplos de esporos exógenos, né? Temos os teleósforos, ou teleutósforos. Então, tá aqui, ó. Teleósforos, né? Tá aqui, ó. E temos também os esporídeos. Aqui os esporídeos, tá? Vai que vocês encontrem uma estrutura dessa daí, tá? Mais, olha aqui, ó. Teleósforos. Mais exemplos aqui pra vocês, olha. Né? Existem também... Ui, perdão. Voltando aqui. Existem também os esporos exógenos do tipo uredósforos e eciósforos. Então, tá aqui, ó. Tá muito importante, gente, a gente ter essa noção dessa diversidade de esporos, de tipos de esporos de fungos, que vocês podem encontrar aí nas amostras de vocês. E esse slide aqui, eu adoro. Olha esse slide. Esse slide, ele resume tudo, né? Ele resume tudo de uma maneira muito didática. Resume aí os tipos de esporos, as estruturas onde esses esporos são produzidos, né? Pelos fungos. Olha aí, ó. Então, é um slide muito, muito legal, tá? Muito didático. Bom, os esporos, eles também podem ser classificados em assexuais ou sexuais. Como assim? Se os esporos foram oriundos de um processo assexuado, chamamos eles de assexuais. E se foram oriundos a partir de um processo sexual, chamamos eles de sexuais. Assim, eu falo assim, mas professora, né, Sara, você deu ali uma explicação agora, uma definição de esporos e falou lá que é uma célula que gera um indivíduo, né, independente de cruzamento e tal. Sim, continuo dando aquela definição ali, né? E enfatizando que os esporos podem ser unions ou multicelulares, enfim. No caso de fungos. Só que isso aqui também não tá errado. Por quê? Porque aqui eu estou me referindo na origem do esporo, né? Então, quando você fala na origem daquela estrutura esporo, que pode ser uma origem sexuada ou assexuada, isso é uma coisa. Outra coisa é atividade, né, de geração de um novo indivíduo pelo próprio esporo. Que só vai ser a partir do quê? De uma situação assexuada, né? Você só gera o indivíduo a partir do esporo de maneira assexuada, sem que ocorra cruzamento. Então, isso, né, vocês têm que ter em mente essa diferença. Mas, enfim. Bom, os esporos, eles também podem apresentar cores variadas. Eles podem ser ialinos, verdes, amarelos, laranja, vermelhos, marrons, pretos, enfim. Então, podem ter cores variadas. É claro que o esporo fossilizado, ele geralmente vai ter uma cor mais homogênea, né? Assim, escurecido, marrom, preto, uma cor mais assim. Você não vai conseguir ver, no geral, essas outras colorações aqui, tá? Mas, é importante mostrar pra vocês, né? Porque vai que alguém estude uma estrutura do quaternário e veja esporos coloridos. De repente, você vai achar lá que é o quê? Uma contaminação, alguma coisa. Então, é importante mostrar pra vocês esses esporos coloridões também. Porque, de repente, você também tem lá uma amostra, sei lá, do paleozoico, do mesozoico. Quando você começa a ver esporos muito coloridos, você já sabe que aquilo provavelmente seja contaminação, né? Então, tá aí. Formas. Os esporos podem ter formas variadas, tá? Olha ali. Podem ter forma globosa, elítica, alvoide, piriforme, cilíndrica, barril. Então, tá aí uma série de formas, tá? Então, quando vocês estiverem fazendo o trabalho de vocês, encontrarem lá os fungos, já podem classificar, né? De diversas formas, tá? O tamanho também, os esporos podem ter tamanhos variados. Então, vocês podem também classificar, tá observando, né? Fazendo escala. E os esporos podem ter também números diferenciados de septos. Então, tem esporos que não tem septo nenhum, tem esporos que tem muitos septos. Então, vocês têm que ter isso em mente também, tá? E ornamentação. Os esporos podem ter ornamentações variadas, né? Podem ser lisos, rugosos, crestados, reticulados, né? Enfim. Essa imagem aqui, eu também gosto muito, tá vendo? Dessa imagem, porque ela mostra pra gente uma série de esporos, né? Com um monte de formas, tá vendo? E com alguns com septos, outros sem septos, né? E não é desenho, são imagens mesmo. Então, eu gosto muito dessa imagem aqui. Eu até vou ter diferença lá no final, enfim, tá? Bom, já que falamos aí dos esporos, que são estruturas estudadas pela palinologia e que são produzidas pelos fungos, é bom que a gente fale também dos fungos, das características dos fungos, não é? Vamos lá. Então, os fungos, né? Eles são organismos eucariontes, né? Que são aqueles que possuem células com núcleo, aclorofilados, não possuem clorofila. Podem ser multicelulares ou unicelulares, né? Une-se tiver uma única célula. Tem uma parede revestida de quitina, que é o que permite a preservação principalmente dos esporos. Tem uma substância de reserva, que nós chamamos de glicogênio, que é a mesma substância de reserva dos animais e nossa também, absorve os nutrientes do meio onde vivem e a maioria é decompositora, tá? E são muitas vezes chamados também de saprobióticos. Esses fungos, eles têm uma ordem de organização, né? A natureza em si tem uma ordem de organização. Nós temos lá os águas que formam as moléculas, as moléculas formam as substâncias, né? As substâncias misturam e por aí vai. Os seres vivos e os fungos também têm uma ordem de organização. Então, a gente tem lá as suas células, essas células formam as ifas. As ifas vão formar o micério e o micério vai formar o corpo frutivo. Essa imagem aqui, ela é bem didática. Então, tá aqui as ifas que são formadas por células, aqui o micério, aqui o corpo frutivo, tá? E essas ifas, né, que vão formar aí o micério, que formam o corpo frutífero, elas podem ser de três tipos, tá? Podem ser ifas do tipo cenocíticas. Olha aqui, ó. Você não tem um septo separando os núcleos dessas células. Você pode ter também aqui a ifa septada com um núcleo por célula. Então, tá aqui a ifa septada com um núcleo por célula, tá vendo? Então, você vê aqui esses septos. E você pode ter aqui a ifa septada com dois núcleos por célula. Então, tá aqui, ó. Então, vocês de repente podem encontrar isso preservado. Mas é claro que vocês não vão conseguir ver os núcleos, né? Se tiver preservado, fossilizado, né? Toda essa parte interior já tá morta, né? Só fica a parede. Mas vocês podem conseguir ver os septos. E aí você pode dizer se é uma ifa cenocítica ou uma ifa septada no seu material. Bom, como eu disse pra vocês, as células vão formar lá as ifas. E as ifas vão formar os micérios que vão formar os corpos prodíteos. E esse micério aí, ele pode ser um micério vegetativo. Que vai ter apenas a função de dar sustentação a esse fungo, enfim, da estrutura sustentação. E pode também esse micério se transformar num micério vegetativo. Desculpa, num micério reprodutor. Que é aquele que vai gerar estruturas reprodutivas. Então, repetindo aqui pra eu ser clara, né? Então, você tem lá essas ifas que vão formar os micérios, né? Que vão formar os corpos ali dos fungos, enfim. E esse micério, ele pode se tornar um micério vegetativo. Que vai dar estrutura, né? Aquele fungo, enfim. Ou pode se transformar num micério reprodutor. Que vai formar as estruturas reprodutivas do fungo, tá? Então, aqui eu mostro pra vocês um slide, tá vendo? Com o ciclo reprodutivo dos fungos, tá? Eu não vou falar de reprodução de fungos aqui agora, tá? Não é o objetivo do Paleobot Vídeo. Os fungos têm, como é que eu vou dizer pra vocês? Um ciclo reprodutivo complexo, com fase assexuada e fase assexuada. Quem tiver dúvidas pode mandar depois perguntas por e-mail pro Paleobot Vídeo, né? Entrar nas minhas redes sociais. A gente conversa, mas aí eu não vou falar sobre isso. Mas, enfim, as estruturas reprodutivas dos fungos são formadas, voltando lá, pelo aquele micério reprodutor, tá? Pelo micério. Aqui, por exemplo, tá ótimo, ó. O micério reprodutor formando essas estruturas aqui, que a gente chama de basílios, basílios, e formando aqui os basidiósporos, né? Aqueles esporos exógenos que eu falei pra vocês. Tá? Tá aqui. E aqui um ciclo reprodutivo dos fungos. Bom, é muito interessante a gente conversar também aqui no Paleobot Vídeo sobre o posicionamento filogenético dos fungos. É muito importante a gente entender o grau de parentesco dos fungos com outros organismos. Então, tá aqui. Então, tá aqui. No passado, muita gente acreditava que os fungos eram plantas, tá? Ou que os fungos eram muito mais próximos das plantas do que os animais. E hoje, com o desenvolvimento da ciência, nós observamos que isso não é verdadeiro. Os fungos não são plantas. Os fungos, eles estão mais ligados aos animais do que as plantas. Eles são mais parentes, estão mais próximos aos animais do que as plantas. Então, a gente pode ver isso aqui, ó, nessa árvore filogenética, tá? Os fungos, eles formam um grupo monofilético. Ai, mas eu não sei o que é o grupo monofilético. Grupo monofilético é aquele que inclui o ancestral comum mais recente do grupo e todos os descendentes desse ancestral. Quem quiser conversar mais sobre filogenia também pode me procurar, mandar e-mail, né? Não é bem o tema dessa aula, mas pra você aí que é geólogo e quer trabalhar com paleotologia, com paleobotânica, né? Com fungos fósseis, é interessante você entender um pouco de filogenia. A gente pode conversar depois sobre isso, tá? E assim, de acordo com artigos publicados recentemente, enfim, nós temos evidências de que os fungos, eles divergiram aí do ancestral que deu origem aos animais e tal, né? Houve uma divergência aí, há não menos que 800, 900 milhões de anos atrás. Já tem trabalho até com um bilhão, tá? Então, é bom que a gente entenda isso, que os fungos, olha só, eles surgiram bem antes do que se pensava, né? Alguns anos atrás. Eles surgiram antes do panerozoico, já surgiram aí no proterozoico, enfim, lá no pré-cambriano. Nós vamos falar sobre isso, tá? Então, é muito importante que vocês saibam que os fungos estão muito mais próximos e aparentados dos animais do que das plantas, ao contrário do que se pensava antes, né? Que colocavam até os fungos como sendo plantas. E é bom que a gente saiba também que os fungos, eles formam um grupo monofilético, né? E vimos aí que o grupo monofilético é aquele que inclui o ancestral como o mais recente do grupo e todos os descendentes desse ancestral. O grupo dos fungos, por exemplo, é muito diferente do grupo dos répteis, né? Que a gente sabe hoje que não é um grupo monofilético. Então, depois a gente, né, discute um pouco mais sobre isso aí. Aqui eu coloquei pra vocês também duas características importantes dos fungos que os caracterizam como mais próximos dos animais por terem essa plesiomorfia aqui, né? Então, tá aqui, ó, presença de quitina na sua parede e presença de glicogênio como composto de reserva, tá? Bom, aqui eu pego essa árvore que eu mostrei pra vocês anteriormente, que relaciona, que mostra aqui essa aproximação de fungos com os animais, tá vendo? Pego essa árvore aqui e amplio ela. Olha aqui, ela tá aqui ampliada. E aqui a gente vê que além dos animais, a gente tem também os coanoflagelados. Então, tá aqui, ó, fungos, animais, né? Que parece aqui só que se a gente ampliar mais, a gente vai ver que não tem só animais, tem também os coanoflagelados. E o que que acontece? Esses grupos aqui, fungos, coanoflagelados e animais, eles, né, estão inseridos num grupo que nós chamamos de opistoconta. O que que é esse grupo, que caracteriza esse grupo opistoconta? Opisto de posterior e conta lá de flagelo. Então, flagelo posterior. Então, eles apresentam células que possuem flagelo posterior, ok? Então, esses organismos nós chamamos de opistocontas. Então, fungos, coanoflagelados e animais estão agrupados nesse grupo que nós chamamos de opistoconta, tá? Bom, o organismo que teria dado origem aí aos fungos e aos animais, né? Esse organismo, ele seria unicelular, é o camionte heterotrópico, né? E colonial, né? E, enfim, em algum momento, né, teria sofrido lá as mutações e aí, né? Houve essa divisão aí, formando-se os fungos, né? E o grupo dos animais e dos coanoflagelados. E acredita-se que esse organismo vivia em ambiente aquático e tinha flagelo, tá? E aí, dessa forma, formado o grupo opistoconta, tem essa divisão aí. Fungos, né? E animais e coanoflagelados. Olha aí. Bom, essa imagem aqui, eu gosto muito. Eu peguei ela na apostila de uma professora chamada Valéria Cassano, né? Mas parece que essa árvore, né? Filogenética, essa figura aí, é de uma pesquisadora chamada Sandra Baldolf, né? Parece que ela publicou isso em 2008. E eu gosto muito, por quê? Porque aqui a gente pode conversar uma situação. Alguns organismos que eram considerados fungos, hoje não são mais considerados fungos, tá? Estão em grupos diferentes. Então, por exemplo, os animais e os fungos estão aqui, olha aqui a setinha vermelha do fungo, nos opistocontas. Está vendo, olha aqui, olha aqui, nos opistocontas. Enquanto que, por exemplo, os mixomicotas e os omicotas foram separados, né? Não estão mais no grupo dos fungos verdadeiros. No caso, os mixomicotas estão aqui no amoebozô e os omicotas estão aqui no extramenopílis, tá? Então, houve aí essa separação, tá? Quem são os mixomicotas, né? São aqueles morcos, bolores, né? Os fungos gelatinosos, alguns que vivem em ambiente marinho. E os omicotas, os organismos unicelulares que também vivem em ambiente aquático, enfim. Vocês podem fazer uma pesquisada aí que vocês vão encontrar na internet. E esses grupos de fungos, esses grupos que eram considerados fungos, atualmente não são mais considerados fungos, tá? Foram retirados dos fungos verdadeiros que estão aqui e fazem parte do grupo dos opistocontas. Mas como assim, Sarah? Eles saíram tirando, né? Esses grupos dentro dos fungos, né? Isso não é assim, né? Não é assim de qualquer maneira. Atualmente, nós temos muitos estudos filogenéticos com morfologia. Existem também os estudos filogenéticos moleculares, utilizando moléculas, né? Estudando genes. Então, a partir de algumas técnicas, como o relógio molecular, que eu vou mostrar mais à frente para vocês. Eles começaram a ver evidências e começaram a separar determinados grupos, tá? Então, muitas vezes, há até discordância. Aquilo que a filogenia tradicional, somente com a morfologia diz, não é igual o que a molecular diz. E a molecular, ela é mais forte, tá? Então, tá aqui. Mas você que tá aí do outro lado, você deve estar perguntando também, assim, Ah, mas Sarah, qual é a origem dos fungos? Quando que os fungos surgiram? Como que os fungos surgiram, né? Então, assim, algumas respostas eu acho que eu já até dei, né? Mostrei para vocês lá que os fungos, eles surgiram, né? A partir de organismos unicelulares, né? Pupagelos, aquáticos, enfim, né? E que deram origem aos fungos, aos animais, aos panoflagelados, enfim. Agora, vocês não devem estar ainda sabendo bem o quando disso, né? Em termos de tempo geológico. Então, vamos, vamos aí, né? Vamos seguir aí. Bom, é... Alguns pesquisadores acreditam que os fungos tenham surgido, né? Há cerca de 1,5 bilhões de anos atrás. Eles teriam divergido dos metazoários, né? No caso dos animais, enfim, né? Teria separado isso tudo a cerca de 1,5 bilhões de anos atrás. E isso é muito evidenciado pelo relógio molecular. O que que é o relógio molecular? É o estudo dos genes, né? Das moléculas desses organismos. A partir de cálculos, do tempo de mutação, transformação, né? De genes, o pessoal tá conseguindo aí fazer essas separações, tá? Então, o relógio molecular é uma técnica muito importante, tá? Pra fazer estudo de filogenia atualmente. Então, o pessoal vê aí os genes, compara os genes, né? De organismos diferentes, vê aí mutações. E a partir de cálculos do tempo dessas mutações, né? O pessoal consegue ver aí quando foi separação, enfim. Então, muitos cientistas acreditam aí em 1,5 bilhão de anos atrás. Muitas evidências do relógio molecular, tá? Ainda não são encontradas no registro fóssil. Ou seja, você fala lá que o fungo teria surgido, né? Enfim, há cerca de 1,5 bilhão de anos atrás. De acordo com o que você estuda na filogenia molecular. De acordo com o que você estuda com o relógio molecular. Porém, o achado fóssil ainda não existe. Então, temos essa problemática também. Aqui, por exemplo, tem essa árvore filogenética, né? Tá ali a fonte. Que mostra pra gente aí, né? Que os fungos teriam surgido há cerca de 1 bilhão de anos atrás, né? O mais antigo seria o quipridium micota. Tá? Os quipridium micota. Que, inclusive, seriam ainda os únicos fungos que mantém células com flagelo. Os outros grupos de fungos verdadeiros, como os basidium micota, os ascomicota, não tem mais esse flagelo. Perderam o flagelo. Tá? Então, tá aí. E aqui também mostra pra gente que esses grupos aqui divergiram a basidium micota e ascomicota há cerca de 600 milhões de anos atrás. Tá ok? Bom, o que acontece? Os fungos têm essa dificuldade de discussão, de origem, blá, blá, blá. Por quê? Porque eles são muito difíceis de serem preservados. O fungo não é igual mamífero, réptil, que tem lá ossos, enfim, que tem uma facilidade maior pra preservar. Os fungos, eles são frágeis pra serem preservados, né? Quando a gente encontra fungo, fósseis, a maioria é microscópica, principalmente esporos, não é? E os fungos têm uma problemática. Ainda quando são encontrados, ainda que sejam macroscópicos ou microscópicos, o pessoal tem dificuldade de identificar. Por quê? Porque a taxonomia, a classificação dos fungos depende muito de saber como é o ciclo de vida dele. O ciclo é um carácter muito importante, né? Lembra que eu falei que o ciclo é complexo? Tem fase sexuada, sexuada. O modo de vida dele é importante pra fazer taxonomia, pra classificar. E aí é difícil, gente. É difícil realmente classificar, identificar, né? Saber qual é o grupo taxonômico de alguns fungos encontrados fossilizados. Então, por isso que é muito difícil. A estrutura reprodutiva é muito importante, né? Também pra identificar. Então, às vezes você encontra o corpo vegetativo, né? O micélio vegetativo, mas não o reprodutivo. Enfim. Então, fica complexo. Outra coisa. Muitos são encontrados em troncos, né? Porque muitos fungos são parasitas ou simbióticos, né? De plantas. Tanto agora quanto no passado. E aí o pessoal encontra lá uma planta fossilizada, permineralizada, um tronco, enfim. E é difícil, às vezes, reconhecer o fungo, né? Até por conta daquele processo, né? Nem de petrificação, permineralização, aquilo que se mexe na estrutura do fungo. E muitas vezes também o pesquisador olha o fóssil lá de tronco, alguma coisa, Mas não dá atenção àquele fungo ou descarta aquele fóssil, porque às vezes pra estudar a planta não é bom, não dá pra estudar assim. Porém, às vezes para o fungo serviria, né? Mas as pessoas às vezes não dão atenção. Então tá lá, ó, dificuldade de reconhecer e interpretar principalmente os encontrados em plantas vasculares permineralizados, que são os focos principais. Fósseis de plantas são descartados em coletas, né? Então, muitas vezes pode ter fumo preservado ali, mas aí foi descartado, né? E o fungo pra preservar, ele depende muito de um ambiente deposicional muito específico, né? Qualquer lugar que tem condição pra preservar, né? Então, tudo isso, gente. Bom, existem diversas partes de fungos preservadas, encontradas, fossilizadas, mas as principais são os espósios, os esporângios e as ímpios, tá? Mas a gente também encontra aí micélio, frutificação, esporocartos e ponites, mas as principais aí são os espósios, esporângios e ímpios. Aqui eu mostro pra vocês um artigo, né? Que mostra pra gente aí uma preservação muito bonita de ifas, né? De um complexo ifal, por um itaus, né? E que faz até uma discussão sobre a história evolutiva, né? Desse grupo aí de fungos, Blasto, claro, de homicota, né? Que tem registro aí de cerca de 407 milhões de anos atrás. Tá? Então, é um bom artigo. E vocês podem procurar aí, enfim. Aqui eu mostro algumas imagens desse artigo, né? Com fungos, né? Com esporângios, ifas, enfim, encontradas, tá? Preservadas, olha aqui, olha. Aqui também mais imagens, né? Mostrando aí pra vocês, né? Partes do tal, os óscos, tá? Procurem esse artigo, né? Tem uma aí, do artigo bonito, tá? Que vale a pena. E aqui, interessantíssimo, eles fazem até uma reconstrução 3D Dessas estruturas de fungos fossilizadas, olha aí, tá? Bom, é assim, o nosso foco aqui, né? São os esporos de fungos, porque, né? São estruturas estudadas pela paleopalinologia. E aí, é legal dizer pra vocês o seguinte, Que, assim, é, esporos que são, é... Encontrados, e que o pessoal, assim, tem certeza, Olha, esporo de fungo, é óbvio que isso aqui é esporo de fungo. Data aí de cerca de 426 milhões de anos atrás, né? Que corresponde aí ao neociluriano. Agora, quando a gente fala, assim, num acúmulo, né? Numa quantidade grande de fósseis, de esporos de fungos, Aí a gente tem que ir lá pro neocilurássico, né? Aproximadamente, há cerca de 160 milhões de anos atrás, tá? Então, é importante a gente ter essa ideia, né? Da preservação de esporos de fungos e de quando, né? De quando é, quando que a gente encontra uma maior quantidade De esporos preservados, né? E é aquilo, muitas vezes o pessoal olha lá aquela estrutura, Mas não sabe se realmente é um esporo de fungo ou não, Se é um esporo de um outro grupo de organismo. Por isso que aqui eu coloco, né? Quando tem certeza lá que são esporos de fungos mesmo, né? Isso aí data mais ou menos de 426 milhões de anos atrás. E em grande quantidade, né? A gente vê aí rochas do neocilurássico de cerca de 160 milhões de anos atrás. Bom, isso aqui é uma publicação aí, né? Que tá na moda, que diz aí, né? Que uma nova descoberta agora coloca a origem dos fungos mais pra trás do que imaginávamos. Eu já até falei isso aqui, né? Nessa videoaula anteriormente. Então, hoje a gente sabe que os fungos surgiram antes do panerosóico, né? No pré-cambriano, lá atrás. Antes não. Antes o pessoal pensava que os fungos não teriam surgido antes do panerosóico. E agora com as evidências, não só com evidências de filogenia molecular, não só com evidências do relógio molecular, mas também com registro mesmo fossilípro, né? É muito importante isso. Então, tá aqui, ó. Esse artigo aqui, você que tá assistindo o Paleobot Video, tem que procurar ele e ler. Olha aí, é esse artigo que mostra pra gente aí registro de fungos no pré-cambriano. Ali no proterosóico. Então, por favor, um grupo de pesquisadores aí publicou isso aí, tá? Olha aí, ó. Tá? Esse primeiro fóssil de fungo aí que eles encontraram, né? O mais antigo, né? Se chama Ourospires Giraldi. O nome aí que eles deram. E a primeira autora, eu acho que é uma autora, acho que é uma mulher. Tá? Corentino-Oro, da Universidade de Liege, na Bélgica. Teve o privilégio aí de publicar, né? De ter encontrado esse fungo aí. E esse fungo, né? Teria sido encontrado... Teria sido, não. Foi encontrado, né? Agora, em 2019, né? Ocorreu a publicação. Foi encontrado na região Ártica e Canadá, né? Numa formação chamada Formação Grace Bay, tá? E houve uma datação aí por zircão. E esse fóssil data aí de 1 bilhão a 900 milhões de anos atrás, tá? E aí, vocês vão falar assim, ah, mas professora, você mostrou lá que, de acordo com a técnica do relógio molecular, eles acreditam que o fogo tenha surgido há 1,5 bilhões de anos atrás. Sim, eles acreditam de acordo com o relógio molecular. Mas é aquilo que eu falei pra vocês. Nem sempre o relógio molecular vai coincidir com o registro fóssilífero. Vai ver se eu não encontro fóssil. Até agora, não foi encontrado. O mais antigo é esse aí, ó. Que data de 1 bilhão a 900 milhões. Que foi publicado agora, em 2019, por essa equipe aí que eu mostrei pra vocês, da Bélgica. Tá? Então, tá aí. Aqui seria, é a região onde, né? Onde ocorre a formação, onde esse fóssil foi encontrado. E aqui, outra imagem mais bonita, né? Desse fungo, tá? Então, tá lá, ó. Filamentos divididos em segmentos por septos e paredes que são encontrados em alguns fungos modernos. Então, tá aqui esse fungo. Tá? Fóssil of Aurospire Giraldai. Tá aqui, né? O fungo mais antigo, né? O registro de fungo mais antigo. Tá aí. Mais imagens, olha só, lindíssimo, né? Eu fico imaginando a emoção, né? Desses autores, principalmente, né? Da primeira autora ali. Quando encontram um achado desse, né? Poxa, isso aqui é fantástico, né? Tá aí, olha. Bom, a rocha, onde esse fungo foi encontrado, teria sido uma rocha do tipo xisto, que geralmente é formada num ambiente estuarino raso, né? O pós-jurri. E aí, existe uma discussão, né? Do paleoambiente em que esse fungo teria vivido. Se ele teria vivido realmente num ambiente transicional, né? No caso, nesse ambiente estuarino. Ou se ele era continental, vivia num ambiente continental e foi transportado, né? Ambiente... De repente, ele vivia num ambiente que não era de transição, mas foi carreado para esse ambiente transicional e ficou preservado ali. Ou se ele era até, de repente, marinho, né? E também foi carreado e ficou ali nesse ambiente transicional, ambiente estuarino, né? Então, tem essa discussão, tá? Por favor, procurem esse artigo, tá? Aqui é uma outra imagem de uma outra publicação, né? De um registro feito na República Democrática do Congo, tá? E parece que são filamentos de pulos também e que datam aí também do pré-cambriano, mas, né? São mais recentes, tá? Tá aí de 715 e 810 milhões de anos atrás, tá? Então, tá aqui a referência, vocês podem procurar, ok? Agora sim, pessoal, como eu disse para vocês, essa discussão aí de fungos, né? De quando os fungos surgiram, já é muito antiga. Agora, existem algumas publicações problemáticas, ou seja, erradas, né? Que o pessoal achou que era fungo e não era. Então, tem isso também, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos de artigos, né? Que foram publicados e que, inclusive, né? Já achavam que os fungos teriam surgido no pré-cambriano, porém, parece que ocorreram alguns erros de identificação, uma coisa assim. Então, esse artigo, por exemplo, aqui, ó, né? De 2006, né? Que achou fungo registrado aqui na Sibéria há 1 bilhão de anos atrás, né? Parece que teve problema. Esse outro aqui também, ó, que teria encontrado fungo na Rússia, na Península de Kola, há 2 vírgulas, e que esse registro teria sido de 2,6 bilhões de anos atrás, parece que também tem problema. Então, esses artigos, né, eles estão problemáticos, né? Existem dúvidas aí. E aí, eu mostro pra vocês, ó, por exemplo, que essa estrutura aqui foi classificada como fungo, tá? Como fungo. E olha aqui, na verdade, uma cionobactéria, né? Datando aí do neoproterosório, tá? E essa outra aqui também, tá? Teria sido classificada como fungo, e na verdade, era um acritarco, tá? Datando também do neoproterosório. Então, né, é aquilo. Paleontologia, ciência, né? A ciência, ela muda, né? O pessoal erra aí também, né? Errando o que se aprende. E com relação ao registro fossilífero de fungos, a origem dos mesmos e as publicações, existiram alguns erros aí no passado, que estão sendo consertados agora, tá? Bom, o pessoal aí já sabe hoje que a ocupação do ambiente terrestre pelas plantas, né? Teve ajuda aí dos fungos, tá? Então, o pessoal acredita aí que essa ocupação teria começado aproximadamente 470 milhões de anos atrás. A gente acredita aí, né, que as plantas começaram a ocupar o ambiente terrestre por volta do ordoviciano, celuliano. E hoje a gente já sabe que teve ajuda dos fungos. Até porque muitas plantas só conseguem sobreviver fazendo simbiose com fungos. Então, teve essa ajuda aí, tá? Porque, assim, os fungos, eles ajudam a fornecer gás carbônico para a atmosfera e nutriente para o solo. Muitos fungos são decompositores e aí ajuda. E os fungos também atuam como agente de intemperismo. Então, eles transformam rochas e sedimento que facilita a ocupação das plantas no ambiente terrestre. Tá? Então, hoje a gente já sabe que se não fosse os fungos, talvez as plantas não tivessem conseguido se estabelecer e ocupar o ambiente terrestre. E os fungos surgiram bem antes das plantas, né? Segundo todos esses registros aí que a gente viu, né? E de acordo com o relógio molecular e de acordo com aquela publicação que eu mostrei para vocês, né? Do fungo mais antigo, que data de 900 a 1 bilhão de anos atrás, né? A gente já vê que os fungos existiam bem antes e que, com certeza, eles ajudaram e foram responsáveis pela ajuda, né? E manutenção das plantas no ambiente terrestre. É muito interessante eu mostrar aqui para vocês também a mais importante fonte de fósseis de fulgos no mundo, né? Essa mais importante fonte de fósseis de fulgos é encontrada na Escócia, né? E a gente chama de Hingyschert, né? E data aí do Devoniano Inferior, né? Então, é a mais importante fonte de fósseis de fulgos. Tem muitos fósseis de fulgos, tá? E o pessoal encontra aí um ecossistema inteiro preservado em sílica, tá? Não só fungos são encontrados, mas também plantas, animais, pródios, né? E outros organismos aí, ok? Os fulgos que são encontrados lá são fulgos que têm diversos comportamentos, que tinham diversos comportamentos. Alguns eram saprobiontes, outros simbiontes, outros parasitas. Então, nessa matriz aí de sílica, dessa formação na Escócia, nossa, gente, olha, tem de tudo ali. Fungo de tudo quanto é grupo, sabe? Com diversos tipos de comportamento, com diferentes paleocologias, tá? Enfim. Aqui algumas imagens, tá? Algumas imagens desses fungos preservados, encontrados nessa formação, né? Enfim. Então, tá ali, ó. Isso aqui, ó. Essas setas pretas mostram pra gente esses fungos fossilizados aqui, ó. Numa sessão transversa de aglaufiton, né? O caule de aglaufiton, então tá aqui. Tá muito legal. Aqui um desenho, né? De como seriam esses fungos aqui, tá? Aqui mais imagem de fungo fossilizado, né? Também em corte de aglaufiton aqui, ó. Mostrando pra gente nessas setas esses fungos. Tá? Bom, é... Por que que é tão importante essa matriz de cínica que o pessoal chama aí Rini-Shert, né? Porque ajuda a gente a entender melhor, né? A história da vida no planeta Terra, principalmente a história dos fungos, né? Então, ajuda a gente a entender aí a história da vida de alguns dos organismos terrestres, né? No caso, dos primeiros organismos terrestres e a interação biológica entre eles, né? E dá pra gente perceber também, estudando, né? A evolução das características das plantas, né? E a gente perceber também que essa evolução dessas características das plantas foi acompanhada pela mudança nas características dos fungos. É aquilo que eu falei pra vocês. Os fungos ajudaram as plantas a ocuparem os terrestres a permanecerem nele. Então, nessa matriz tem tanta diversidade de fungos, né? De plantas e de outros organismos, né? Mas, assim, destaca essa preservação de fungos, já que fungos são tão difíceis de serem encontrados, preservados, fossilizados, né? E que aí nos ajuda a entender essa história de vida aí no planeta Terra. Mais imagens aí, olha, de fungos, aqui no caso de hifas, olha aí, preservadas, tá? Aí, ó, esporos e hifas preservados nessa matriz selicificada. E aqui de novo, né? Mais esporos, aí, enfim, aqui também, ó, né? Muitos esporos preservados, enfim, né? Aqui também, ó, tá vendo? Aqui, muito legal. Mais aqui, tá vendo? Mais imagens, olha, né? Olha a diversidade, gente. Aquilo que eu dico pra vocês, é impressionante. Por isso que eu fiz questão de conversar sobre isso. Olha a diversidade aí, ó. Tá? Bom, pessoal, é interessante também dizer que nessa formação aí do devoniano, né? Essa formação de sílex aí da Escócia, os quatro grupos de fungos são encontrados lá, né? Os quatro principais grupos que formam, né? Os fungos verdadeiros, que formam aquele grupo monofilético, né? De fungos, né? Os quitridiumicóticos e gomicóticos, as formicetas e os basidiumicetas, tá? Vamos lá. Essa imagem aqui, gente, eu diria pra vocês que é a que eu mais gosto dessa videoaula, né? Porque, olha só, tem tudo a ver com a palimologia aqui, ó. É um pólen sacado com dois zoósporos de quitridium, né? Que são fungos. Então, assim, olha. Essa imagem, ela, assim, é emocionante, sabe? É emocionante. Essa é a imagem que eu mais gosto. Aqui, tá? Aqui, de novo, né? Mais fóssil de hipa preservado, só que dessa vez do cretáceo, né? Oriundo aí do norte da França, enfim, enfim. E aqui, ó, outra imagem interessante, né? Peritésium do Mioceno de Nevada, né? Pô, a preservação. Olha aqui, né? As estruturas, né? O fumo, enfim, tá? E esse aqui é um artigo maravilhoso, que eu tô, assim, encantada, tá? Parece que é um pessoal da China aí, que publicou, né? Na Review of Paleobotanin Palinology. Olha só esse trabalho. É um trabalho aí que fala sobre a interação, né? De fungo, planta e artrópolis, tá? Numa conífera aí que eles acharam aí e publicaram. Então, e aí eles mostram as imagens, ó, dos pulos, ó, das ifas. Olha aqui a ifa, né? Olha aqui, gente, ifas aqui no interior, tá vendo? Do tronco, olha aqui, ó, nos espaços das células, tá vendo? No lúmen celular, né? Olha, gente, impressionante. Esse trabalho aqui, ele é interessantíssimo, tá? Vocês precisam acessar esse trabalho, né? É um trabalho que mostra e que discute paleocologia, né? Que publica aí uma nova espécie, né? De conífera, né? Enfim, muito legal esse trabalho. Tá? E esse outro trabalho aqui é um trabalho publicado aí pela Silveira e pelo professor Paulo Alves, olha aí, de esporos de fungos, né? E pteridófras e grãos de pórens, enfim. Mas eu peguei a imagem dos esporos, né? De fungos pra vocês darem uma olhada aí na diversidade. E aqui, o que que eu fiz? Eu peguei essa mesma imagem desse artigo, né? E botei aqui aquele quadrinho didático que mostra as diferenças nas formas dos fungos. Então, vocês já podem até fazer o exercício aqui e classificar, ó. Né? Esse aqui, por exemplo, 2, né? É parecido com esse C aqui, né? Que seria um ovoide aí, né? Deixa eu ver um outro aqui. Esse outro aqui, ó. A gente pode dizer que seria o E, né? É um cilíndrico, né? Enfim, esse aqui também, o 6, ó. A gente pode dizer que é em forma de barril. Então, reparem, né? Que dá pra fazer uma boa descrição morfológica aí desses grãos. Desses esporos, desculpa. Esses esporos. E aqui, gente, muito interessante. Isso aqui é um fóssil de cogumelo, tá? É interessantíssimo. Porque parece que esse fóssil estava nos Estados Unidos e aí repatriaram ele. E hoje ele está num museu, acho que da Universidade Federal de Pernambuco. Tá aí a notícia. Vocês podem ler? Olha que lindo, né? E foi encontrado, parece, na Pacia do Araripe, né? Olha, gente. Que bonito, né? Eu fico imaginando quem encontrou, né? Emoção isso aqui. Ah, e aí tem outro papo aqui que eu quero bater com vocês, né? Falar aqui com vocês. A gente tem que falar aqui sobre o Fuginite, né? Que nada mais é do que um maceral de esporos, né? De fragmentos de fungos aí que ajuda na formação do carvão mineral. Então, a gente até colocou aqui, ó, uma definição. Então, Fuginite, ó, maceral de inertinita, altamente refletido, derivado de esporos ou restos de fungos, né? O tamanho e a forma dependem da composição celular dos esporos, únicos ou multicelulares, e das características físicas dos corpos fússicos originais. Então, tá ali, né? E pra quem não sabe o que é o grupo da inertinita, né? Tá ali, a matéria oxidada de outros macerais diferentes do grupo das vitrinitas e da exinita e leptinita. Tá? Então, tá aqui, ó. E tem, né, uma outra definição aqui que eu coloquei, né? Fuginite é um nome aplicado à matéria orgânica sedimentar macerais compostos principalmente de material fússico. Então, não tem como falar, né, de fússicos, fósseis, enfim, sem falar de Fuginite, tá? E aqui algumas imagens, né, de Fuginite em carvão, enfim, olha aqui, ó, Fuginite pra vocês. Olha aqui, ó, Fuginite, tá? Mais Fuginite, tá aqui. E aqui um artigo publicado, né, de Fuginite, né? É, Fuginite e Resinite Association Colum, né? Então, tá aí, uma associação, né, de Fuginite, de Resinita, né, de Fuginita e de Resinita no carvão, tá? Então, tá aí, ó, peguem esse artigo, deem uma lida, tá? Olha aqui algumas imagens, né, consegui pegar essas imagens, enfim. E aqui outro artigo, né, falando o seguinte, fitodébis, né, fitodébis, from Scotchisulurian and Lauer Devonian Continental Deposit. Olha aí, ó, e aqui, ó, tem um círculo, ó, Fungon, né? Então, tá aí, tem a ver também, né, com o Fuginite. O que é fitodébis? Isso é uma mistura, né, de fragmentos aí, de plantas, enfim, né, cutícula, pólen, esporum, uma mistura, né, e também tem fragmentos de fungos aí. E aí, coloquei aqui pra vocês, tá? E aqui, eu coloco pra vocês também um projeto, tá? Um projeto aí, eu peguei isso aqui no LinkedIn, né, que visa aí estudar, né, a origem de vários grupos de macerais, né, de carvão da Nigéria, né, significado de fungos na formação. Então, tá aqui, ó, tem esse grupo de pesquisa aí, você aí que tá assistindo o Paleobot 20, que tem interesse de estudar fungos fossilizados, fungos nit, essas coisas, Procurem, né, esse grupo aí, esse grupo aqui tá fera, estudando aí, tá? Outra coisa que eu tenho que falar pra vocês, existe um grupo aí, que o pessoal tá estudando a Bessa, chamada Nematofita, né, Nematofites, o pessoal chama aí, que data do Devoniano e do Siluriano, né, e que engloba, né, esse grupo Nematofita engloba um grupo que nós chamamos de Prototaxites. Tá, Sari, daí, o que que isso tem a ver com fungos, então? Muitas pessoas, né, classificam, né, esse Nematofita como incertais sedes, né, ninguém sabe o que que é direito, né? Só que o Prototaxites, algumas pessoas, alguns pesquisadores acreditam que sejam fungos, tá? Então, tem alguns Prototaxites que alguns pesquisadores acreditam que sejam fungos, e Prototaxites parece que está dentro do grupo das Nematofites, que seria o grupo em certas sedes. É tipo acritarco, lembra? Os acritarcos, o pessoal coloca lá, que eu disse pra vocês que era um saco de gato, ninguém sabe direito o que que é, uns dizem que são parentes dos dinoflagelados, que deram origem dos dinoflagelados, outros dizem que não, tem até uma piada na parinologia, que diz tudo que você não sabe o que que é, joga ali pra acritarco. E eu acho que, quando é macroscópico, né, e tal, o pessoal deve jogar aí na Nematofita. Então, tem isso. Mas aí tem um grupo dentro dos Dematofitos, né, que data aí do Devoniano até o Celuriano, Prototaxites, que o pessoal acredita que seja fungos. Então, aqui eu coloquei algumas imagens, né, olha aqui, né, a reconstrução do Prototaxites, e aqui um corte transversal desse Prototaxites, tá? Aqui a reconstrução, e aqui o fóssil, né, o fóssil. Então, o pessoal anda aí discutindo, estudando, tá? Bom, aplicações. Quais são as aplicações desses fungos fósseis aí? Bom, ainda existe muita discussão com relação às verdadeiras aplicações, né, desses fungos fósseis aí, mas o pessoal aí anda vendo que, de repente, eles podem ser aplicados na bistratigrafia, né, que é aquela caracterização de estados rochosos, né, por conteúdo fósilífero, né, a gente tem aí muito fungo e tal, se poderia utilizar. Então, aqui, na bistratigrafia, em rochas do cenozoico, né, naquele limite ali, né, saindo do petáceo, indo para o paleógeno, os fungos também poderiam ter um possível potencial para paleobiogeografia, para paleoclimatologia, para paleoecologia, mas a gente precisa de mais estudos, a gente precisa conhecer mais os fungos atuais. E quero até chamar a atenção aqui que existem poucos especialistas em fungos se comparado com outros grupos de seres vivos. Eu tenho até um amigo, vou fazer uma propaganda aqui, o Roger, né, eu lembro que desde a graduação que ele estudava comigo, ele era apaixonado por fungos e ele seguiu aí, determinou até o doutorado nessa área aí de fungos. Mas, assim, tem pouca gente. E alguns que têm, estão mais focados ali naquela área para agronomia, né, para doenças em plantas, né, não tem quase ninguém que estude paleontologia desses fungos. Até porque, como eu disse para vocês, a preservação muitas vezes é rara, enfim, tá. Agora, assim, tem um pessoal aí, né, o Jarzenil, a SIC, 1986, que andou estudando aí fungos atuais, né, andou vendo aí transporte, enfim, preservação desses fungos para poder fazer inferências. Então, tá lá, eles analisaram o ambiente atual subtropical de savana e de floresta ripariana do leste de Sander, para inferir o passado quando outros fósseis não estão presentes, né, enfim. Eles estão tentando estudar o presente para fazer inferências no passado. Fizeram isso em 1986, tá. Bom, é... Eu disse que o pessoal discute aí o potencial dos fungos para serem aplicados, por exemplo, na bistrategrafia. Aí, eu andei fazendo uma pesquisa, parece que no trabalho de Marília Regal, em 1974, né, que foi uma grande palinóloga, geóloga, trabalhou na Petrobras aí, ela publicou um trabalho e nesse trabalho dela eu vi que ela identificou ali duas espécies de fungos, né, e que foram denominados de Fusiformisporides pseudocrabi e Fusiformisporides poliédricos, tá. E parece que esses fungos, né, esses esporos de fuso, ela encontrou esses esporos de fuso no material que ela estudou. Parece que o primeiro, o pseudocrabi, data aí, do mioceno, foi encontrado na plataforma continental do Amapá, Pará, Sergipe e Espírito Santo. E o poliédricos teria sido encontrado aí na plataforma continental do Amapá, Pará, Maranhão, Sergipe e Paraná, e data do oligoceno mioceno. E aí parece que são os fósseis guias desses dois aí, tá. Enfim, resumindo aqui essa longa videoaula, né, a gente pode dizer o seguinte, né, que esporos de fungos são estruturas estudadas pela palinologia, mais especificamente pela palinologia, e possuem parede de quitina que permite a fossilização, porém, no geral, a preservação de fungos é difícil, então você encontrar, né, fungos maiores já é mais difícil, tá. Esses esporos que são mais encontrados, fossilizados, né, eles podem ter morfologias e ornamentações variadas, os fungos, eles estão mais próximos filogeneticamente dos animais, né, estão mais aparentados com os animais do que com as plantas. Existem muitas discussões com relação à origem dos fungos, o que é mais aceito atualmente é que tenham surgido aí entre 1.5 e 1 bilhão de anos atrás, né, tanto pelo relógio molecular, né, quanto até pelo registro fossilífera, né, que a gente viu que saiu agora naquele artigo publicado em 2019, que fecharam lá, ouro os paídeos, se não me engano, né, e que existe aí um mais importante acúmulo, né, preservado de fungos, né, na Escócia, que a gente chama de Rineschert, né, que data aí do Devonian, e muitos estudos ainda precisam ser feitos para aplicações de fungos em inferências paleoclimáticas, paleorientais e na distrutigrafia. Então, espero ter conseguido passar um pouquinho, né, desse assunto, né, fungos, espero ter mostrado para vocês a importância de estudar os fungos, estão poucos, estão, eles são, foram poucos estudados, né, tanto os fungos atuais quanto os pósseis, então, né, estamos precisando de gente, e depois eu vou fazer um outro paleobot vídeo para vocês, para falar um pouquinho dos grupos de fungos, que eu acho que, né, pouca gente conhece, tá? E hoje quero finalizar o paleobot vídeo mandando um palino abraço especial para o doutor Rogério Loureiro Antunes, né, que é um grande estudioso, não de fungos, tá, mas de nanofósseis, mas botei aqui o doutor Rogério Antunes porque eu fiquei muito feliz, né, ele me mandou uma mensagem elogiando o paleobot vídeos, tá, gostando da iniciativa, então, quero fazer essa homenagem, mandar um palino abraço para ele, tá? Queria dizer também que eu me sinto muito honrada, né, de receber um elogio de um profissional do NAIP, do nível do doutor Rogério Antunes, eu que ainda estou aqui, né, galgando, buscando o meu espaço profissional, lutando, crescendo, né, receber um elogio de um profissional com o doutor Rogério Antunes para mim, é uma honra, né, o rei aí dos nanofósseis, né, no Brasil, então, para mim, é uma honra. E quero dizer aqui que o pouco que eu ando transmitindo aqui no Paleobot Vídeo, eu andei aprendendo com o doutor Rogério Antunes, né, fiz alguns cursos com o Rogério, assisti algumas palestras dele, né, e é o tipo de profissional, assim, que inspira, né, que inspira os jovens, enfim. Então, ó, doutor Rogério, muito obrigada pelo elogio, espero que tenha gostado aí da videoaula, tá ok? Bom, pessoal, aqui algumas referências que eu utilizei, sites de onde eu tirei algumas imagens, tá? E muito obrigada pela paciência de vocês assistirem a mais um Paleobot Vídeos, Paleobotânica e Paleonologia para todos. E termino aqui, né, com uma, né, um pensamento aí de Albert Einstein, A ciência como um todo não é nada mais do que um refinamento do pensar diário. Pessoal, um palino abraço, um grande beijo, tá? Qualquer dúvida tá ali, ó, sarapalino.com.br Tchauzinho, palino abraço aí pra todo mundo. Tchauzinho, palino abraço aí.